Música Vocês vão perceber, e é claro que vocês podem reler ou ler o texto depois da aula, vocês vão perceber que a leitura completa do texto é muito importante. Não apenas porque vocês vão ter uma ideia da informação que ele traz, porque a informação que ele traz é relevante, obviamente, ele está tratando, esse capítulo específico do Raimundo Faúro trata de um momento específico da história brasileira, que é o início da República Velha, etc. Tem informação importante, histórica, a respeito do período, mas não é o mais importante. E a percepção disso que seria, na minha visão, o mais importante, que não está no conteúdo propriamente, na informação que ele traz, na referencialidade que ele traz, só se depreende com a leitura completa. Por isso que é importante, por isso que eu falei, não pensem, vão indo até o fim. Fecha o olho e vai. Porque essa percepção de conjunto, que eu vou tentar trazer para vocês até o final da aula, é que é o relevante, no meu entender, na leitura desse capítulo, desse texto específico do Faúro, em especial no contraste com o Graciliano. Mas tudo bem, não é bronca, é só uma indicação. Talvez antes da gente começar, o Rodrigo começar a falar, sejam importantes algumas informações que muitos de vocês talvez tenham, outros não, não, mas que a gente pode, enfim, pelo menos destacar na construção dessa compreensão do texto. A primeira é essa, eu já tinha falado para vocês e me volto a reiterar, ele realmente é um texto difícil. E ele é um texto difícil por várias razões, mas em primeiro lugar porque ele, de cara, ele já é um texto que é externo ao nosso modo de conceber um texto teórico. Ele não é um texto da literatura, de teoria literária ou de crítica literária, ele é um texto da sociologia política. E, portanto, ele traz um jargão, uma linguagem, uma estrutura que são um pouco alheias para a gente. E o Faúro está dentro de uma grande tradição de discursos das áreas de humanidade sobre o Brasil que foram produzidos principalmente na década de 50. Todos esses prismas, todos esses modelos, porque, na verdade, o que uma ciência humana ou o que uma determinada disciplina, como a ciência política, como a antropologia, como a economia, enfim, o que essas disciplinas, no que elas nos ajudam, nos auxiliam a compreender o mundo? Assim como a literatura, elas nos fornecem modelos de compreensão. É lógico que esses modelos, às vezes, a gente não conhece. Então, fica mais difícil a gente compreender o que está sendo dito ali, porque a gente não tem o modelo para que a gente consiga decodificar de uma forma mais imediata. Decodificar, a gente decodifica. Mas a gente não tem o modelo para decodificar de uma forma mais imediata, então causa uma certa estranheza, uma certa dificuldade. E isso é proposital. Aqui, eu queria dizer isso a vocês, já falei, mas reitero, que cabe a mim, de certa maneira, eu sempre brinco, né? Levar vocês ao inferno, desde que eu dê a mão para vocês saírem dele. É um pouco isso, o Faoro e os outros textos para vocês. No sentido de vocês enfrentarem o inferno de certos modelos de conhecimento que vocês não dominam, para que vocês possam conhecer novos modelos de conhecimento. Dito isso, eu queria dizer também que o Faoro não é tão desconhecido assim da literatura. Não sei se vocês já ouviram falar dele em outros contextos, os outros do poder é uma obra famosíssima, muito conhecida, mas ele fez outras coisas. Sabe um pouquinho dele, da vida dele, de quem foi ele. Então, o Faoro foi jurista, de formação. Daí que vocês consigam compreender um pouco esse rebuscamento no modo como ele fala. A maneira como ele argumenta, esse é um texto argumentativo, o modo como ele argumenta é um modo jurídico de argumentação, que tem um trabalho retórico, a gente percebe esse trabalho na linguagem, é uma linguagem sedutora, de alguma maneira, ela tenta ser uma linguagem, se a gente lê em voz alta, a gente percebe essa sedução do próprio som das frases e tal, quer dizer, é quase uma oratória, e também cheia de figuras que são muito típicas do discurso jurídico, certas metáforas históricas que ele usa, certos tipos de figuras de linguagem, o fulano que rompe a casca do ovo que o aprisionava, ou então algumas comparações históricas políticas também, com César e Brutus, ou com os jacobinos da Revolução Francesa, são bastante típicas do discurso jurídico, e aí a gente percebe a formação dele, e também o Faoro tem uma incursão, não sei se vocês já ouviram falar, na própria teoria literária, na crítica do Machado de Assis, ele escreveu um livro sobre Machado, que se chama Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, em que, obviamente, é um livro bem interessante, bacana, importante, na Fortuna Crítica do Machado de Assis, porque ele constrói uma certa visão da obra do Machado que tem a ver justamente com esses jogos de poder, que são o objeto de preocupação dele, Faoro. Então é importante que ele vai usar essa figura da pirâmide do trapézio, que aparece no Brascubas, e aí ele vai tecer algumas considerações sobre isso também. Interessante a gente pensar também essa incursão do Faoro pela crítica literária. Outra coisa importante de guardar, já antes da gente entrar no texto propriamente, é que o Faoro está inserido dentro de uma tradição que eu poderia chamar de discurso sobre o Brasil ou retratos do Brasil. Especialmente a obra Os Donos do Poder. Essa expressão não é do Faoro, é do Paulo Prado, retratos do Brasil, mas existem, eu acho que vocês também, nessa visada muito especificista, muito específica que os estudos acadêmicos em geral, os de letras também, tem tido nos últimos anos, a gente vai ficando restrito a leituras do campo e a gente não tem essa visão mais ampla a respeito do que é feito dentro das humanidades em geral. A gente fala do Brasil toda hora aqui dentro, a gente fala do Brasil em literatura brasileira, fala do Brasil em comparação com outras literaturas, fala do Brasil em língua portuguesa, fala do, enfim. E alguns professores falam desses outros discursos sobre o Brasil, mas a gente tem pouca oportunidade de lê-los. O Faoro faz parte dessa grande tradição que foi uma tradição que se fez, foi uma tradição de pensar o Brasil em grandes discursos humanísticos, em obras muito importantes nas mais variadas áreas das humanidades e que se estabeleceu ao longo do século XX. Ela é uma tradição moderna no Brasil, modernista, eu poderia dizer, a partir de 1920 e poucos, veio lá com os modernistas, mas que ganha uma força muito grande, que ganha uma pujança grande na década de 50. E não é à toa, porque na década de 50, vocês sabem, na era do Juscelino, com a abertura e com a possibilidade, diante do fenômeno de um Brasil em mudança, de um Brasil em industrialização, e diante da possibilidade de um novo Brasil, de algo que se descortinaria a partir da década de 50, grandes estudiosos começaram a pensar o que era, afinal, o Brasil e como fazer para fazer desse Brasil lá a grande nação de que todos falavam. E isso nas mais variadas disciplinas. Então, eu diria que essa tradição ela se torna, ela vem desde Sérgio Buarque de Holanda, desde Paulo Prado, desde os anos 20, mas ela ganha uma força grande na década de 50 em função dessas contingências mesmo histórico-culturais da década. Com o golpe militar, se interrompe de certa maneira. Muito bem. Bom, se vocês quiserem ter uma aproximação sintética, poderia dizer, mas muito profunda ao mesmo tempo, a respeito dessa tradição dos retratos do Brasil, quem falou um pouco disso foi o professor Willi Bully num livro que é sobre literatura, outros falaram também, mas ele fala de uma maneira muito preciosa mesmo, num livro sobre literatura que se chama Grande Sertão Tudo Junto ponto BR. Eu vou contar um pouquinho do Willi pra vocês, eu falei bastante dele na primeira aula, mas é que ele é tão querido, tão querido, eu gosto tanto dele que eu poderia ficar falando dele muito tempo. Mas, enfim, o Willi foi professor aqui da Fefeleche, ele se aposentou recentemente e foi professor do DLM, Departamento de Modernas de Alemão, ele é de origem alemana, assim em Berlim, e veio pro Brasil na década de 60, final da década de 60, pra estudar Guimarães Rosa. Vocês sabem que o Guimarães Rosa tem uma tradição muito forte na Alemanha, porque o Guimarães não só morou lá, como as primeiras traduções, as boas traduções de Guimarães pra línguas estrangeiras foram as traduções alemãs, das primeiras, porque além de morar na Alemanha, ele era amigo do tradutor alemão e atuava, Guimarães Rosa, diretamente nas traduções, opinava, dava sugestões, dizem que o Guimarães falava alemão como quase língua materna, era uma coisa muito entranhada, falava 30 línguas só, mas o alemão quase como língua materna, entre mortas e vivas, entre línguas mortas e línguas vivas. Mas, enfim, a presença do Guimarães na Alemanha era bastante, enquanto autor, enquanto literatura, era forte já na década de 60. E o Willi encantou-se por Guimarães, um jovenzinho de 20 e poucos anos e resolveu vir para o Brasil estudar Guimarães Rosa. Ele fez um trabalho crítico a respeito dos contos do Guimarães Rosa, que redundaram, que resultaram em um livro bastante estudado pela crítica rosiana, que é um livro que se chama Fórmula e Fábula, em que ele faz uma tentativa de apropriação dos conceitos da morfologia do conto propianos e do formalismo russo na análise dos contos do Guimarães. É um texto bastante estudado mesmo sobre os contos de Guimarães. E aí, assim, durante bastante... Isso foi até de doutorado dele. E aí, ele passou vários anos, eu diria até décadas, namorando Guimarães, principalmente o Grande Sertão, e não voltou a ele até o início dos anos 2000. Esse livro, se não me falha a memória, é de 2004. Ele diz que ele ficou se preparando a vida inteira para enfrentar o Grande Sertão. Bom, voltando aí ao Grande Sertão, por que esse livro é importante para nós aqui? Porque nesse livro, o GrandeSertão.br, o Willi faz uma grande introdução humanística, eu diria, à análise do Grande Sertão, à apreciação crítica do Grande Sertão que ele vai fazer. E ele tem uma hipótese que eu acho fenomenal, porque em geral quando a gente estuda Guimarães, agora menos, mas há uns 10, 15 anos atrás isso era predominância absoluta. Em geral, a fortuna crítica de Guimarães estudou Guimarães ao longo de 20, 30 anos como um fazedor de linguagem. A questão do Guimarães criar linguagem, criar a tal linguagem do Sertão ou linguagem rosiana, era uma coisa muito evidente para a crítica e a crítica ficou muito tempo falando só sobre a linguagem de Guimarães. Tem dicionário de Guimarães rosa, tem inúmeros artigos falando da linguagem do Rosa e tal. Esqueceu e não viu, enfim, não apreciou devidamente um aspecto do Guimarães que é muito, depois que as pessoas falam, fica muito evidente, mas até alguém falar que é esse Rosa pensador do Brasil. Como diplomata que era, como médico que foi, como pessoa que subia em lombo de burro e ia lá para os rincões do Sertão fazer pesquisa, pesquisa de linguagem, reculha de histórias, etc. O Rosa foi um pouco meio vile, meio vupse, esse estudioso, esse intelectual que queria descobrir o Brasil, que queria de certa forma conhecer, interpretar, ele foi um intérprete do Brasil. E é isso que o Willi ressalta nesse livro, não a linguagem maravilhosa, encantatória do Guimarães, mas esse Guimarães intérprete do Brasil. E a hipótese dele é uma hipótese genial, eu acho assim que ninguém colocou de uma maneira tão evidente. Ele diz que o grande Sertão Veredas do Guimarães, que foi escrito na década de 50, publicado em 56, é um retrato do Brasil. É uma proposta de interpretação do Brasil, assim como outras grandes obras do mesmo período. Então, ele diz assim, no grande Sertão, então assim, Caio Prado Júnior com a história econômica do Brasil, Celso Furtado com a formação econômica do Brasil, Darcy Ribeiro com o povo brasileiro na antropologia e outros pensadores estão elaborando nesse momento grandes interpretações do Brasil, porque era necessário, segundo essa intelectualidade, estabelecer essas interpretações para pensar um Brasil futuro naquele momento. E diz o Willi, o Rosa, na literatura, do ponto de vista romanesco, ficcional, também estava dentro desse grupo. Ele também escreveu uma interpretação do Brasil sob forma literária e essa interpretação seria o Grande Sertão Verêndes. Então, é muito legal a gente ler a introdução que o Willi faz ao Grandesertão.br porque ele faz uma espécie de resenha desses retratos do Brasil que estavam sendo produzidos na década de 50. Coloca o Grande Sertão nesse meio enquanto um desses discursos de interpretação do Brasil e não só o Grande Sertão. Também a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido que foi publicada em 57 e que é um outro grande retrato do Brasil, uma outra grande interpretação sistemática, sistêmica do Brasil como as outras também eram. É um modelo de pensamento desse momento histórico nesse momento da década de 50 do ponto de vista da literatura. Então, assim, é muito... E por que isso é importante para nós? Porque o Raimundo Faura está nesse bujo. ele também é um grande discurso de interpretação do Brasil sob o ponto de vista da sociologia política. Então, o que a gente está tentando aprender aqui? Uma visão mais ampla a respeito do que seria essa cultura brasileira que não está restrita à literatura mas da qual a literatura faz parte. E é por isso que é importante vocês terem contato com esse tipo de produção assim como com a obra do Gorenda assim como com a obra do Darcy Ribeiro que vai ser um pouquinho mais para frente. São modelos diversos dos nossos mas a gente está todo no mesmo esforço de interpretação dessa realidade. Por isso que é importante a gente ir decodificando um pouco o que se fala afinal. Música 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 Música